Próximo e sexta. Boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou como diretora da FECAEM, na região sul de Minas. E estou aqui junto com vários sindicatos de trabalhadores rurais da região sul de Minas. E queremos parabenizar, né, o deputado SELIN, pela essa grande iniciativa. E os demais de páscoa que não estão, mas que apoiam, parabenizar também a ação das centrais de FECAEM, que juntas conseguimos, né, colher mais de 5 mil assinaturas, 50 mil assinaturas, tornando esse projeto também iniciativa popular. Então, ele mostra a força do trabalhador e juntos a gente consegue chegar longe, se Deus quiser. E, diante de várias apresentações e falas, né, que provam, que demonstram e prova que a criação do quinto salarial do Estado de Minas Gerais jamais vai quebrar o Estado, eu quero apresentar, né, um dado também que acredito que é importante. Na região sul de Minas, tem uma grande massa, né, de assalariados rurais. E lá, temos algumas poucas grandes empresas que pagam um salário superior ao salário mínimo nacional. Mas, os trabalhadores que ganham melhor, que têm um salário melhor na região, eles são empregados dos pequenos, dos médios empregadores. Então, isso prova que é possível, sim, né, é viável, sim, a criação do quinto salarial do Estado de Minas Gerais. E nós estamos aqui porque apoiamos e queremos que isso aconteça o mais rápido possível. E a gente gostaria de fazer algumas perguntas aqui para o deputado Serginho. A decisão para enfrentar o quinto salarial, basta a deliberação aqui da Assembleia Legislativa? O governo, né, estadual precisa se posicionar a respeito? Porque já faz mais um ano, né, que está a discussão. E a gente ia saber se o nosso governador, se ele já se posicionou e qual foi a posição dele. E também, a gente sabe, né, que foi exposto que, quando foi apresentado, foi proposto um valor, valores para esses filhos. E, diante de já faz mais de anos, se já foi, né, atualizado esses valores e se não foi, como que vai ter esse trânsito. Resumindo, nós queremos saber o trânsito desse projeto, aonde que ele está, que está parado, e qual é a percepção de quando ele será analisado e aprovado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer as considerações da André. Dizer, André, que o primeiro passo do projeto de direitos, ele se encontra na comissão de justiça, aqui da Assembleia Legislativa. e que ele caberá passar por uma aprovação por parte dos deputados e depois buscar o seu sostenimento pelo Governador do Estado de Língua Gerais. Nos nossos contatos, nós tivemos já com o Governo do Estado, com o professor Antônio Nascarazia. O Governo do Estado em si, ele não se opõe ao projeto. Nós temos que buscar essa sensibilidade de aprovação por meio das iniciativas privadas. Federação do Comércio, Federação das Indústrias, Federação das Indústrias Estrativas. Então, isso nós estamos fazendo. A atualização dos valores, ela vai se dar naturalmente a partir do momento em que o projeto virá lei e o projeto passa por um ano, um trânsito na casa. E se a gente agora, com essa audiência pública, deseja a sensibilidade dele para que a gente tenha sua aprovação mais rápida por cima. Próximo inscrito.